Boa tarde para você que nos acompanha, falamos ao vivo aqui da Ponte dos Arcos. A Manhuaçu está vivendo um certo período de atenção por conta das chuvas que caíram na região e também devido aos alagamentos que ocorreram na cidade. Eu converso com a Vininha Nassif, a coordenadora municipal de defesa civil de Manhuaçu. Vininha, boa tarde para você. A respeito dos trabalhos da defesa civil, teve algum incidente de maior proporção? Boa tarde. Boa tarde. Infelizmente, nós em Manhuaçu sempre ficamos tensos no período chuvoso, porque a cidade tem muitas áreas de risco. E são milhares de imóveis à beira rio e também em costas. Então, essas chuvas vêm já desde novembro, dezembro. Entramos janeiro, provavelmente vão se estender durante o mês. Agora, de imediato, nós teremos chuvas mais persistentes. Hoje, domingo, amanhã, segunda, dia 10, talvez até dia 11. A chuva com mais intensidade. E agora, na tarde desse domingo, a chuva está vindo de fraca a moderada. Porém, como o nosso rio já encheu bastante, já temos áreas de inundações, porque a enchente é normal do rio, ele enche. A inundação não é normal. É quando ele sai da calha e começa a ocupar as ruas, as casas. Mas, enfim, nós já podemos dizer que, em menor escala, nós temos já uma inundação, uma enchente em Manhã Sul. Várias pessoas, na Júlio Bueno, Antônio Velerson, Vila de Olinda, Josias Breder, já têm tirado suas coisas. E nós temos alertado para que as pessoas não deixem para a última hora, não deixem para de noite. Muita gente não acredita, muita gente acha que nós estamos, ah, está alarmando a população. O nosso dever é avisar. É muito melhor, se não vier enchente esperada, nós só teremos que agradecer, mas, se vier, que todos estejam preparados e prevenidos. Ontem, sábado, a Defesa Civil fez um sirenaço para estar alertando a população. A gente pode perceber nas imagens aqui, Aline, filmar o rio Manhã Sul aqui na Ponte dos Arcos, ele está em um volume bastante expressivo, né, Avenida Nacife? E a tendência é de cheias do rio? Olha, o rio, nas últimas horas, o nível do rio não está abaixando. Ao contrário, está subindo um pouco. Isso também é decorrente de água das cabeceiras, Luizburgo e São João. E lá continua a chover. Nós podemos ter um impacto, talvez, mais tarde, devido às águas da cabeceira. Mas estamos em estado de alerta e atenção. Pedimos à população que faça o mesmo. Preservem suas vidas, preservem seus bens. Nós não temos como mudar essa realidade do rio. Existe um rio e está com as margens totalmente ocupadas e está invadindo, né, onde é possível ele entrar. O custo de água, ele vai onde é possível ir. Então, nós, conforme eu disse, estaremos atentos. O sirenaço participaram os bombeiros militares, polícia militar e defesa civil. Por quê? Porque é importante que o povo seja avisado. Se não aconteceu, pode acontecer. É o nosso papel institucional. É avisar. Parou de chover num período agora aqui em Manhoa Sul, neste domingo, né, na tarde deste domingo. Agora, aos poucos, a chuva está retornando. Há informações se está chovendo nas cabeceiras também, Viní? Sim, o retrato dos municípios vizinhos, inclusive das cabeceiras, é o mesmo nosso. Essa instabilidade dá uma pancada mais forte, dá uma garoa, daqui a pouco para, mas, de qualquer forma, está descendo água e que vai passar na nossa cidade. Então, nós estamos aqui, as forças de segurança, obviamente que a população também deve fazer sua parte, não é? E vamos torcer para que não seja um evento de grandes proporções, com grandes prejuízos. A respeito das chuvas que caíram em Manhoa Sul nas últimas semanas, nos últimos dias, qual a previsão de chuva para a semana que se inicia, Viní? Pelo menos até terça-feira, a previsão é que esse tempo seja mantido, com pancadas de chuva, com enchiagens, com estabilidade, devendo, a partir de terça ou quarta, segundo os órgãos de previsão, devendo diminuir um pouco. Mas nós temos que viver esse momento. Esse momento, hoje, é um momento de preocupação mediante o nível do rio e já deslizamento de encostas que já começaram a ocorrer devido ao solo encharcado. Para a gente finalizar também, porque você está em estado de monitoramento aqui do Rio Manhoa Sul, como é que está sendo desenvolvido o trabalho em parceria com as Forças de Segurança, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros, Viní? Nós temos em Manhoa Sul um gabinete de gestão de crises, justamente formado por vários órgãos da Prefeitura, por representantes 11º Batalhão, bombeiros militares, Energiza, enfim, empresas que geralmente são acionadas em caso de ocorrências. Nós tivemos uma reunião agora à tarde, a intenção é continuar monitorando, orientar a população na medida do possível, e, sobretudo, caso o rio continue subindo, provavelmente a gente passe avisando à noite. Agora, cabe a cada um tomar a decisão de sair ou não, porque se a pessoa mora na área de risco, ela tem que arcar com essas consequências. E a gente tem que fazer o possível para auxiliar e manter informada. Obrigado pela participação, Veneno Nacife. Vamos torcer para que o rio não aumente o volume das águas do Rio Manhoa Sul, porque diversas pessoas estão em estado de atenção também e sofrem por consequência das cheias do Rio Manhoa Sul. Com imagens de Aline Cabral, repórter Danilo Alves.